As autoridades estão a investigar a possibilidade de ter sido vingança a morte do homem espancado no Feijó em Almada. Os suspeitos do crime ainda estão em fuga. A par de um homem de 47 anos gravemente ferido depois de ter sido espancado, as autoridades ainda não estão certas sobre o que aconteceu na madrugada de segunda-feira na Praça Francisco da Borda, no Feijó. O alerta dado por um morador continha também o testemunho de que dois homens foram vistos perto da vítima e de uma frase proferida no momento em que Hugo caiu inanimado no chão. Aqui não roubas mais. Segundo o jornal Correio da Manhã, a vítima estaria a caminho de casa depois de uma tentativa falhada de ir ter com a irmã um café do qual é proprietária, próximo do local onde foi encontrado. Nas redes sociais, os amigos reagem proplexo à morte de Hugo e à forma como morreu. Pedem justiça e defendem o homem de 47 anos que dizem ser incapaz de fazer mal a alguém. A frase misteriosa e os suspeitos envolvidos na agressão mortal estão a ser investigados pelas autoridades. Hugo morreu quando já estava no Hospital Garcia de Horta, em Almada, depois de ter sido brutalmente agredido por suspeitos que ainda estão em fuga.